Vem Marquinhos, Gabriel conduzindo pela meia esquerda, avança o time do Vasco da Gama, bom passe, é pro Riquelme na linha de fundo, Riquelme cruza, olha o toque de cabeça, tá lá! É gol do Vasco, Morato! Gol! É do Vasco! Morato, 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 camisa número 10, mas dá meio gol pro Riquelme, cara, boa garoto, boa garoto, no cruzamento sensacional do lado esquerdo, apareceu o Morato, de cabeça, linda testada nenhuma, chance pro goleiro Tadeu, tá começando hoje a arrancada do Vasco, o trem bala da colina segue em frente, o torcedor vascaíno continua acreditando, na marca de 29, 29 minutos do primeiro tempo, vibra! Vibra, e como vibra a galera vascaína, porque Morato, camisa número 10, mexe, mexe no placar da Transamérica agora, Vascão ou Goiás do Castanho, avança pela meia esquerda, Leandro Castanho, faz um bom passe pra Nenê, aberto pro cruzamento, ele cruza pra área, olha o toque de cabeça pro gol do Peck! Tá lá, é gol do Vasco! É do Vasco! Gabriel Peck, Gabriel Peck, camisa número 11, dobra vantagem pro Vasco em São Januário, num cruzamento perfeito, sensacional do craque, do maestro, do condutor, desse trem bala da colina, Nenê! Jogou dentro da grande área e o Peck, como se fosse um centro avante, cabeceou firme, canto direito do goleirão Tadeu, na marca de 4, 4 minutos do segundo tempo em São Januário, o Vasco dobra vantagem, o Vasco tá bonito na frente, iniciando a caminhada da recuperação, rumo ao acesso, O torcedor vascaíno continua acreditando, vibra, vibra, e como vibra a galera do Vasco, porque Gabriel Peck, camisa número 11, mexe, mexe no placar da Transamérica agora, Vasco 2, Goiás 0!